Oi, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos no meu canal e agora eu tô aqui de novo jogando Cyber Hunter e eu já vou pular aqui no Super Blossom tô dando uma olhada aqui, ó vou dando um zoomzinho, porque a última gameplay que eu trouxe, cara eu esculachei, tô vendo no modo solo, vamos ver se eu botei a mesma sorte que dessa última vez e ficar em primeiro lugar de novo com muita kill, o que vocês acham? Chegamos! Aqui o legal é que você não precisa abrir o paraquedas, né? Você já vai direto ó, ainda caí aqui, ó, no lugarzinho mara que eu fiquei aí muito feliz da primeira vez, já peguei aqui uma sniper, vamos ver se tem alguma coisa na casinha, não tem nada beleza, vamos continuar aqui, então vamos lá pro Redemuninho opa, que susto vamos lá pro Redemuninho pra gente procurar coisas, né? Beleza, a gente tá dentro do círculo, tá tudo certo, e ó só pra avisar pra vocês, vai vir muito mais gameplay de Cyber Hunter, então se você tá curtindo já deixa um like, porque ajuda bastante beleza? não, não matei ninguém beleza essa arma aqui não, eu não gostei dela é, achei bem ruimzinha opa, vida sempre bom kit médico ó o kit de adrenalina ali, vamos estar pegando beleza, não tenho nenhuma shotgun, então não adianta opa, peraí, peraí, peraí vamos conversar, vamos trocar aqui beleza essa arma ômega eu curti bastante, eu não sou muito boa assim com armas de longo alcance então vou ficar aí com essa ômega mesmo, beleza? mais munição, vamos ver o que tem aqui atrás, beleza vamos ficar aqui com essas que eu já tenho vamos ver se tem mais alguma coisa aqui porque é sempre bom, né? opa, vamos pra cá vamos ver se eu consigo encontrar agora armadura capacete proteção, né? ai, eu quero mostrar uma coisa bem legal pra vocês vamos só ver o que tem aqui não desse jogo beleza, estamos aqui dentro do ciclo se liga só nisso daqui peraí opa, opa olha só que maneiro a gente pode pular tá vendo? bem maneiro, cara achei isso muito legal vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima opa, tem uma armadura aqui beleza, ó e rara ainda, ó show de bola opa, tem gente atirando lá se eu tivesse ficado com a porcaria da não vou conseguir da arma do ó, tem duas pessoas lá se matando se eu tivesse ficado com a sniper eu tinha matado mas né Deus não quis eu fui burra sim mas tudo bem agora ainda fiquei sem munição a burrinha eita, meu do céu é muito burra mesmo vamos descer aqui então opa opa olha que lindo como a gente desce isso aqui eu aprendi agora eita, carracista eita, carracista ai mamãe fui brincar de voar me lasquei beleza vamos proteger aqui opa trocar aqui pra essa outra arma porque eu tenho bem mais munição né ele tá lá do outro lado ai meu Deus do céu fui ali pra frente e me ferrei aqui desse lado beleza vamos olhar aqui vamos correr opa ele tá atirando pra onde? cadê ele? opa, ali em cima opa, show minha primeira kill beleza 70 vivos demorei um pouquinho mas tudo bem tinha que pegar algumas coisas vamos nos reviver estamos dentro do círculo que é uma coisa boa segurança bom vamos tentar explorar opa o que foi isso? é um tiro? eu escutei ricocheteando aí vocês escutaram? e o rosto não para de coçar gente, que loucura eu escutei um barulho de ricochetear aí não sei o que aconteceu vamos lá dois mil anos depois opa eu não sou doida eu não sou doida eu sabia que tinha algo você é o bichão mesmo hein, doido beleza vem cá vem cá não, vem aqui por favor por favor isso, obrigada obrigada por me escutar duas killzinhas só opa opa, não pude nem reviver aqui de onde veio ai meu Deus de onde está vindo? de onde está vindo? não, não sei onde está vindo ferrou lá de cima mas eu vou correr aqui porque eu não estou sabendo de onde está vindo preciso me né resguardar beleza me protegi já agora vamos ver aqui de onde ele está vindo porque ele conseguiu estar na minha cola dois mil anos depois ali ali achei beleza ainda bem que ele errou a mira hein eu também vamos lá recarregar show de bola três killzinhas pelo menos já tem três opa ó tem gente vindo está andando pela grama eu acho que ele não me ouviu não sei vamos ver agora que der um pouco de barulho ó beleza eu estou dentro do opa caceta ele me ouviu com certeza que mancada que eu dei hein nossa cadê essa pessoa gente opa está vindo daquele lado ali beleza então vamos lá porque deve ser gente ali opa aqui ó show de bola nossa tomei muito dano agora muito dano muito dano caramba caramba ainda bem nossa vamos ver se ele tem alguma coisa aqui opa beleza vamos pegar aqui primeiro as vidas e me recarregar porque eu tomei muito dano agora caramba uma pessoa tinha até uma skin legal então com certeza é uma pessoa que já está com mais contato aí no jogo né se ela está disposta a comprar uma skin opa carrega ai meu deus de novo vocês com essas proteções beleza foi 5 hein galerinha 5 quilos 48 vivos ainda bom beleza peguei aqui tudo que tinha para pegar da pessoa vou mostrar aqui reviver mais beleza não tem mais nenhuma bandagem então isso é preocupante tenho que correr atrás aí do prejuízo opa opa foi admirar a paisagem quase que eu morro cruzes bom vou dar a volta aqui por trás que eu acho que são dois se matando né morreu não cadê gente cadê ali ai meu deus cadê ali vou matar aquele ali ai gente ai meu deus o celular travou o celular travou ai meu deus do céu eu vou morrer eu vou morrer o celular travou galera ai meu deus do céu puta que parou ai minha maninha mamma mia gente o celular travou não estou acreditando nisso cara gente a pessoa é muito ruim meu celular está travado ele está com duas pessoas atirando nele ele não morre é possível opa ainda matei show de bola cadê o outro ai meu deus do céu dá melhorado está melhorando não não para de travar o celularzinho show opa tem mais um aqui galera caraca ali são três está havendo gás não estou acreditando nisso cara eu vou correr vou correr porque ai meu deus do céu vou morrer ai meu deus tudo que eu não queria cara morrer para o gás ai opa 16 vivos 7 que eu matei estou morrendo para o gás estou acreditando nisso ai meu o escudo quebrou agora estou perdendo vida nossa eu fui muito burra agora que eu apertei a adrenalina meu deus do céu que pessoa burra ó beleza vou tentar matar opa show de bola foi fácil aqui né porque ele já estava bem machucado né dali da coisa nossa agora eu não tenho mais nada ai beleza que ele tinha bandagem show de bola bom 8 quilos faltam 12 né provavelmente eu não vou fazer matar 10 pessoas né para fazer igualar a opa beleza vamos tentar pegar esse aqui desse cara já roubei aqui o dele vou te matar ainda jovem isso ai ó lá da papa kill beleza 10 mortos e 10 que faltam beleza peguei aqui umas paradas maneiras vamos ver se tem alguma coisa bandagem beleza adrenalina beleza galera será que vou repetir deve ter repeteco aí de ganhar de novo bom beleza tá fechando aqui o circo tem que correr agora não posso dar mole opa o carinha lá do outro lado voando ainda vou lá mais um morreu 9 então vou correr tentar pegar ele lá chegar mais próximo ai mas ai meu deus corre corre isso agora não fui burra é verdade tenta pegar ele tenta pegar ele hum tá beleza ai meu deus tá travando tava travando meu deus eu vou morrer ai meu deus travando puta mãe caraca gente travou inacreditável cara tá travando o jogo nossa senhora eu tô jogando no ultra então não sei se é por causa disso mas não faz sentido enfim foi isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixam o like e até o próximo tchauzinho